Olá, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre um procedimento que eu tenho indicado bastante para aquelas pacientes que estão buscando o rejuvenescimento facial, que é a aplicação do ácido polialilático na face. Além do tratamento da face, o ácido polialilático pode ser usado para amenizar nos casos de flacidez corporal, como na área interna das coxas ou dos braços. Essa ação só é possível, pois ele tem uma propriedade bioestimulante, que irá atuar na produção do colágeno, que vem a ser a principal proteína responsável pela sustentação da nossa pele. Os principais benefícios vão ser relacionados ao tratamento da camada mais profunda da pele, que é a derme. Dessa forma, o ácido polialilático vai ajudar a tratar várias regiões do nosso corpo que vão, ao longo do tempo, sofrendo com a diminuição do colágeno. Aumentar a espessura da nossa derme pela produção do colágeno vai ajudar de uma maneira natural a disfarçar as linhas de expressão, que vão se formando principalmente pela perda de volume da pele ao longo dos anos. O celulite é uma condição que precisa de uma combinação de uma série de tratamentos para obter um resultado bastante favorável. A gente poderia indicar o uso do ácido polialilático em combinação com outro tratamento que nós chamamos de subcisão. Então, nós liberamos aquela aderência que causa aqueles furinhos que a gente vê e podemos preencher esses furinhos com o ácido polialilático, que também vai estimular a produção de colágeno e manter esse resultado ao longo do tempo. O tratamento que vai depender da produção do colágeno pelo corpo, nós vamos começar a ver os primeiros resultados a partir de três meses da aplicação. De modo geral, esses resultados possuem uma duração de cerca de dois anos, que é o tempo de absorção do produto. Se você possui alguma dúvida sobre esse tratamento, entre em contato conosco na Clínica Casa Grande ou acompanhe o nosso conteúdo nas redes sociais. Conte com a gente! Legenda Adriana Zanotto